Em uma cantoria o poeta Zé Cardoso disse Aprendi a cantar sem professor Com as bênçãos de Deus eu sou completo Pra você vir me chamar de analfabeto Exibindo o diploma de doutor No congresso em que eu for competidor Vou ganhar de você de 10 a 0 Meu povo eu vou ser bem sincero Se eu deixar de cantar não sou feliz Ser poeta eu sou porque Deus quis E se doutor não sou porque não quero Viva a poesia, viva o cordel